A um ano exato do início da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023, os preparativos intensificam-se para receber mais de um milhão de jovens de todo o mundo para o maior encontro até agora realizado em Portugal. A pressa no ar é aquilo que diz o nosso hino, que tem-nos acompanhado nesta caminhada desde que foi partilhado com o mundo inteiro, e é isso que sentimos. Eu acho que, para mim, a grande diferença de Portugal vai ser uma coisa, esse cara não tão espetacular, mas que acho que faz mesmo parte da nossa identidade, que é a capacidade de acolhimento que os portugueses têm. Eu acho que isso vai fazer muita diferença no ambiente que vamos viver na Jornada Mundial da Juventude. E depois acho que, pelo período que estamos a passar, com a guerra, a vir de uma pandemia que afetou a vida de toda a gente no mundo inteiro, acho que vamos viver ali um momento mesmo de esperança e de comunhão entre as pessoas. E, portanto, eu acho que a nossa jornada vai ser marcada, sobretudo, pelo espírito que se vai viver, mais do que pelo programa em si. O Santo Padre que diz naquela frase célebre dele não é saiam do sofá, calçem as botas e sejam vocês também protagonistas da marca que querem deixar. É um convite do Santo Padre para todos, não é? Acho que o próprio Pabllo Francisco é esta figura da universalidade e, portanto, faço também este apelo. Precisamos de todos, chefes de equipa, voluntários, peregrinos, da forma que puderem ajudar, é um apelo mesmo a todos. É muito o espírito jovem e o espírito de missão. Portanto, este é um evento principalmente feito por voluntários e, portanto, é preciso os jovens saírem de si mesmos e irem ao serviço. Portanto, esse serviço pode ficar cá, nos jovens portugueses e mesmo na sociedade. Portanto, o ir ao encontro das pessoas, o ir ao encontro do serviço. A abertura das inscrições está prevista para o final do verão, mas atualmente já estão cerca de 500 pessoas a preparar o evento. Durante a jornada, que se realiza entre 1 e 6 de agosto do próximo ano, a organização conta ter entre 20 mil e 30 mil voluntários. Os abusos sexuais de menores no seio da Igreja Católica e as limitações físicas do Papa Francisco não podiam deixar de estar na ordem de trabalhos do evento que quer acolher todos os jovens, não apenas os católicos. Primeiro temos que dar graças por estarmos neste tempo assim, em que definitivamente, e acreditámos e queremos que assim seja, as vítimas, as pessoas que viveram esses horríveis acontecimentos na sua vida, são a prioridade e são o caminho que temos que percorrer juntos. A tolerância zero e a transparência total que o Papa Francisco pede, nesta temática como em muitas outras, nós temos que ser particularmente exemplares. Desde o início que temos colocado todos os cenários possíveis naquilo que significa as limitações de movimentação do próprio Santo Padre, e estamos a trabalhar de maneira a que as limitações sejam muitas e as exigências de circulação sejam as menores possíveis, mas não está a ser o problema maior, contando nós a esta distância, preparar o que for necessário, depois se não for necessário também não será obstáculo. As Jornadas Mundiais da Juventude nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II após o sucesso do encontro promovido em 1985 em Roma no Ano Internacional da Juventude. Depois de 16 eventos em várias capitais do mundo, o Grande Encontro Mundial de Jovens com o Papa vai encher o Parque Tejo, na zona ribeirinha, à norte do Parque das Nações, colocando Lisboa como destino desta peregrinação internacional. Legenda Adriana Zanotto